Chegou um Triceratops boladaço aqui, já tá expulsando, acho que é o Sucumimo, não vi? Olha lá, ele tá bolado, é o Sucumimo mesmo, agora que escutei. Eita, nossa! Pelo menos a gente tá aqui com o banquete do Parasaurus, ainda está aqui, a carcaça dura bastante. A gente tá de boas, então não vamos interferir por enquanto. Se acabar a carcaça, a gente vai pra cima, né? Mostramos que é que manda pro Sucumão ou pro Triceratops. Eita, ele tá bolado ali, ó. Tá nervoso o menino. Estou ficando nervoso! Será que eu vou pra cima dele? Não, é capaz de eu tô zoando, não vou não. É capaz de eu tomar só uma e deitar, né? É verdade. O nosso irmãozinho ali bolado ameaçando já. Vou ameaçar também. Eita, tomou um pisão ali, eita, nossa. Eita, eita, colou eu acho, velho. Não, não colou não, a gente tinha colado. Vou ameaçar. Só que a gente não precisa ir pra cima, porque a gente tem a carcaça, né? Então, não deixa eles ali, né? Se algum deles cair, a gente depois rouba a carcaça. Isso se o Sucumimus conseguir derrotar o Trike, ou se o Trike derrotar o Sucumimus, a gente simplesmente vai lá e pega, né? Depois. Porque o Trike não vai ficar em volta da carcaça do Sucumimus, né? Ele ainda é carnívoro. É, realmente. Pelo menos eu acho que não, né? Ah, eu quero tomar água, mas eu não posso. Vou ter que passar ali no meio. Vou ir bem pra lá. Não sei o que fazer. Olha lá, o nosso irmão tá indo, ó. Ah, vou aproveitar que eles estão indo e vou ir. Aê, vamos lá, vamos lá. Vou aproveitar a carona. Eita, quase. O Sucumimus tá ferido. Ih, rapaz. Os dois foram eliminados. Os dois foram eliminados. Eita, ficou de um jeito meio esquisito. Ficou de um jeito meio esquisito aqui, né? Vamos olhar pro lado, vamos censurar isso aqui, galera. Vocês não podem ver. Há crianças no recinto. Agora a gente tá com três carcaças. Olha só que legal. Deixa ele tomar água. Eu preciso mais tomar água do que comer. Não sou tão guloso assim. Tá, bora lá, bora lá. Vou descer correndo. Bom, pelo menos de fato, né? A gente tem três carcaças, então vamos ficar um tampão por aqui. De boa. Vamos tomar uma aguita. Tomar essa água poluída, né? É esgoto. Faz bom pra nada, na verdade. Enche o bucho. Eu quero sair daqui com 180 quilos. Se bem que eu nem sei quanto eu devo ter já agora. Vamos ver, meu... Ah, eu tô com 0,37, ó. 0,37. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho 480. Então eu vou ter que emagrecer, né? Mas tá tranquilo. Tá de boa. Tamo safe. A mãe ali tá tomando um banho. Vamos tomar também. Caraca, isso aqui é raso demais. Dá nem pra se molhar, velho. Bem louco. Olha ali, ó. Agora caiu pro lado a carcaça do sucumão. Olha os dois ali, velho. Eita, eu escutei. O que foi isso? Não, não foi esse grito da fêmea. Foi outra coisa que eu escutei. Ó. De novo. Pra cá, mais ou menos. Eita, o macho usou o... Ah, tá. Tranquilo. Já sei o que que é. Dá pra identificar a Izzy, esse barulho. É pack. Deixa eu comer. Pelo menos eu acho que é, né? Agora não é, né? Aê. Pronto. Pelo menos a carcaça do par agora já acabou. Eita. Olha ali, ó. Tá passando os dois correndo ali, ó. Vou ameaçar. Eita, um tá dando cabeçada no outro. Tão loucaço, velho. Tão loucaço. Ó, os dois. Será que é disputa de território? Se bem que... Querem disputar esse território aqui. Cheio de carnívoros. Vou ameaçar, velho. Ficar próximo aqui... Da nossa carcaça. A de baixo, pelo menos. Que agora aquela outra de cima já tá acabando. Se bem que dá pra comer aquela de cima, né? Então... Mas tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Pelo menos o carnívoro que tava aqui ao redor... Ele já... Foi eliminado. Né? Bom, vamos deitar aqui do lado da carcaça. Deixar aqueles dois pacs loucaço brigando um com o outro. Dando cabeçada. Loucura total. E aí, Trike? Precisa de um band-aid aí? Alguma coisa? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Olha os pacs passando, correndo, velho. Que isso? Eita! Caraca, fast food. Chegou a comida do nada aqui, ó. Entregaram pra gente. Obrigado aí, Pac. Plano de disputa. Eita, ameaçando. Tá bravo. É pra carnívoro. Pra carnívoro. Nossa, eu correndo. Foi embora o menino. Caraca, chegou um fast food aqui, velho. Entregou a comida. Pô, agora a gente tem quatro comidas, né? Sem contar aquela de cima ali. E aí, Pac. Fazer um funeral pra ele, coitadinho. Aqui tá o funeral, ó. Dando a minha garaganta. Meu... Dentro do meu estômago, no caso. Olha só, a carcaça do Pac já terminou. Vamos agora, então, pra carcaça ali debaixo. A do Trike e a do Sucumão. A carcaça ali de cima também já tá podre. Então, eu não vou comer, eu sou nojinho. Ó, vamos pra cá, ó. Essa família aqui está desfrutando de um dossiê. Um menu, mas é? Olha só, né? Eita, nossa, e o VTX. Ih, o VTX tá ali. Eita, nossa, meia volta. Valeu aí, galera. Obrigado, abraço a todos. Vamos embora. Caraca, chegou ameaçando, velho. Eita. Nossa, eu não volto nem aí, ó. Tem um filhote junto ainda. Quer dizer, o filhote é maior que eu, né? Olha ali, estão se alimentando as nossas comidas. Eita, eita. Corre, corre. Relaxa aí, pode ficar com ela, não quer mais. Corre, galera. Vou sair correndo gritando. Chamando a atenção mesmo. Vou chamar a atenção da espina, o giga, qualquer coisa, pra atacar eles. Capá. Vou correr, nem vou olhar pra trás. Valeu aí, galera. Espero que minha família esteja me seguindo, porque eu tô correndo aqui, sem olhar. Só gritando. Ih, rapaz, tô sozinho aqui, minha família ficou. Ah, não, tô vindo. Volta, volta. Pelo menos o pai, né? Eu não sei onde é que tá a mãe. Ah, tô lá embaixo, ó. Belé. Se afastamos já. Vamos correr. Nem vamos tentar lutar, porque não vale a pena. Você não é tão bom assim. Então vamos atrair mais uma vez a nossa família pra longe. Fazer eles forçar a me seguir. Vem, ó. Sigam-me. Vamos correr. Ih, já tô ficando cansado. Cansei. Andei, sei lá, 10 metros e cansei. Minhas pernas não são treinadas pra isso. Tá, vou deitar aqui agora. Peraí. Vou mais pra cima. Caraca, tirou... Chegou o T-Rex bolado e tirou a gente. Tá louco. Bom, deixa eu entrar aqui no meio da floresta e dormir. Pelo menos um pouquinho mais. Aqui, ó. Eita, quase quebrei a perna. Quase. Vou ficar aqui do lado da pedra. De boa. Tranquilo. Aí depois a gente pode descer até ali pro pântano e tomar água. Ué, o que é isso? Caraca, jurei que tinha ouvido herreira. Tem herreira por aqui? Não, acho que não. Mas tem uma ave, eu ouvi, ó. A ave aqui embaixo. Chega aí, irmão. Bora. Vamos lá. Ah, eles estão tentando caçar o ave. Perfeito. Não sei se é ave, na real. Tem ave ali? Ó, o nosso pai correu. Ah, tem um psitaco aqui, ó. Ei. Perfeito. Boa comida. Sabia que eu não preciso. Ô, a ave passou correndo aqui. Aê, pegaram ele também. Aê, boa. Tá, vou descer e tomar água. E depois a gente sobe e come. Aí até lá eu vou ficar com fome. E depois eu só como, né? Valeu, hein, família. Bom, pessoal. Já se passou alguns dias. Desde a última vez que vocês me viram. Eu tava pequenininho. Agora a gente tá aqui grandão. Estou com o meu irmão também que tá ali, ó. Full adulto. A nossa mãe, ela tá aqui também. Só que, infelizmente, o nosso pai, ele acabou falecendo. Porque ele lutou com aqueles tiranançados rex que vocês haviam visto anteriormente. E, né? Deu meio ruim. A gente saiu de lá. E agora estamos aqui explorando. Andando até chegar no local ali, o Vale dos Paras, né? O Paraíso dos Paras. Que é aqui na frente. Vamos tentar caçar alguma coisa também daqui a pouco. Então, sei lá. Eu não tô com fome, mas não sei se meus irmãos estão. Eu espero que sim. E agora eu tomei a liderança aqui numa disputa contra o meu irmão. E aqui tô de macho alfa. O líder. O maluco é brabo. Eu acho que é por aqui. Eu não tenho certeza. Será? Eita, lá o disco voador, lá. Que é aquilo, velho? Olha lá, velho. Que é aquilo, velho? Enfim. Vamos seguir por aqui, ó. É bem ali, ó. Bora, 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 bora. Vou dar um grito. Não, se bem que eu não vou gritar, não. Vai que tem alguma coisa no Vale dos Paras. Eu vou assustar. Então vamos de bolo. Vamos na manha. Só dar uma coridinha de leves. Tá, não tô vendo nada. Ih, que legal. A gente chegou aqui. Andou mó, mó tempão. Não tem nada. Tá, vamos lá. Seguir pra cá, ó. Acho que por aqui. Se tiver alguma coisa, a gente vai ir pela floresta. E aí até evita eles nos enxergarem. Se tiver algo. Ahá, eu sabia que tinha algo, ó. Tô escutando, ó. Bem aqui na frente. Só que a gente tava meio longe ainda e não deu pra escutar. Mas tão berrando loucamente. Deve ter algum carnívoro por aqui. Vamos ficar cuidando e ligado. Tá, tem uns tracks ali que eu vi. Pelo menos um deles. Pode ser que tenha outro. Será? Não, não tem não. Ah, não. Tem um filhotinho ali, ó. Ah, não viram. Ah, viram sim. Ah, eu apareci. Agora eles me viram. Não. Tá, vou chegar aqui por trás. Vamos ver se a gente pega outro. Tem um estegão ali. Beleza. Tá ameaçando, velho. Tá brabo. Ih, rapaz. Um tá ameaçando o outro ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não. Tá, tem o trike aqui. E o este... Ah, não. Tem um anki ali, ó. Eita, tem um ankizinho junto, ó. Ankizão, né? Maior que eu, quase. Opa, e aí, trike? Tranquilo? Será que a gente caça? Eu não tô com fogo, mas eu não sei se o meu irmão aqui... Se o meu irmão português... Eu não sei se o meu irmão ou a minha mãe aqui, ela tá 100%. Ah, mas sei lá. Eu tô pensando se vale a pena. Ah, é filhotinho, velho. Coitado. Não. Vamos passar. Eu não tô com fome mesmo. Não tem porquê. Se eles quisessem também caçar, eles iam pra cima. Tá, mas não tão indo. Então, tão 100% também. Bom, vamos sair, né? Vamos se afastar. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. Lembrando que a gente tá aqui no server do Black Hole, então caso você queira entrar, é só seguir o que diz na descrição e também no tópico fixo, tá bom? Valeu a todos, até mais e tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho